Oi, pessoal! Na receita de hoje, eu vou fazer esse brócolis super cremoso e delicioso pra comer junto com uma carninha. Então, vamos lá pra receita. Então, primeiro, eu vou colocar ele uns minutinhos aí na água fervendo pra ele amolecer um pouquinho. Quando eu espetar com um garfo e ele tiver já um pouco molinho, é porque já tá bom. Enquanto o brócolis cozinha, eu vou fazendo molho. Então, eu coloquei aqui uma colher de sobremesa de manteiga, um dente de alho picado e vou pôr uma caixinha de creme de leite. 36% de gordura, tá bom? E vou misturar aqui o creme de leite pra ele pegar um gostinho e uma corzinha. Uma pitadinha de sal e vou pôr duas fatias de mussarela picadinha. E vou deixar ele derreter aqui pra finalizar. É importante deixar no fogo baixo pra não queimar, tá, gente? Então, agora que o queijo já deu uma boa derretida, eu vou desligar o fogo e vou pôr esse molho em cima do brócolis. Então, eu já coloquei todo o molho em cima do brócolis, misturei bem. E fica uma delícia o brócolis com esse creminho em cima dele. Uma delícia pra comer com carne, maravilhoso! Pessoal, então essa foi a receita de hoje. Brócolis cremoso. Ele fica uma delícia pra comer de acompanhamento. Então, se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!